Bom galera, Cacá, Bola Mara aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo com o canal de Rock Chilly, galera Nesse vídeo aqui estamos para jogar um no gol e dois na linha E está aqui o Jato e o Davi, o Davi vai ser o goleiro e o Jato vai ser a pessoa que vai comigo ali na linha Vai ser eu contra ele E pra dar uma, né, uma zoidinha aqui a mais, eu coloquei os mutators de bola de praia Então a bola vai fazer curva, vai estar um pouquinho maior E com um bolsozinho mais, né, bizarro Além de estar aí com um pouquinho mais rápido até É, quase nada, a diferença é pouca Mas no caso desse 10 minutos de partida Eu espero que vocês gostem Lembrando que o canal do Jato está aí na descrição Passem lá, que é um canal de Rock Chilly também Não se esqueçam aqui do like, de se inscrever E vocês também podem comprar aí de Rock Chilly lá na Oja Logo Usando o código KBM vocês ganham 6% de desconto Além de ajudar bastante o canal Então, boa sorte aí galera e bora aí pra partida Uh, yeah Ó, bora lá galera, só pra baixar aqui o som do meu jogo Calma aí, que tá muito alto Pera, que time que eu vou? Não, você é do meu time, o Davi é no azul Deixa eu dar um toquezinho aqui no começo Só pra o Davi dar aquele chutão Dá aquele chutão bonito hein, Davi, pra começar Ó Mano, nunca joguei com isso, velho Sério? Eu juro pra você que eu nunca, tipo, nunca joguei Não, não, não é blefe, mano Não, essa bolinha aqui, meu Ela é doida Fica um pau goleiro pra você fazer o gol, velho É legal o barulhinho dela quando você bate nela Nossa, quase A curva tá indo, ela tá vindo logo pro gol Não, não consegui Ah, nossa, quase tá no tanque Eu achei que só tinha esses bagulho aqui no workshop, mano Não, não, isso aí tem nos potaters Eita, pega Meu Deus, vem Ah, ela desceu, ela não voltou Em cima do Davi Mano, eu tenho que abaixar aqui a qualidade de vídeo do meu jogo Porque esse mapa aqui laga, velho Esqueci disso, deixa eu abaixar aqui Foi Salvamos Nossa, não tem como controlar Essa bola aqui não tem como controlar não Você tem que ir na fé De bampar o goleiro, eu vou fazer o gol Ah, não Boa, jato Você foi bampar o goleiro e esqueceu da bola? Eu só chutei para o gol Eu não achei que você ia acertar, eu não duvidei da sua cabelidade Ela poderia ter feito nenhuma curva e não ter entrado Já aconteceu isso várias vezes Mas Dei sorte, hein Uma coisa interessante, galera Que esse vídeo eu tô jogando em fennec O que ultimamente só joga Opa, aí não vou pegar Muito rápido O que ultimamente só joga de octane? Eu já tá de octane aqui O Davi tá de dó no jogo Eu tô de DeLorean Você tá de DeLorean? Aham Nossa, eu pensei que você tava de Dominus Eu vi lá no negócio, você trocou então? Depois eu troquei Aham Você trocou rapidão, hein Nem percebi A gente faz aqui a viradinha Ó, fiz espaço pra você, hein, jato Mas pra atirar em seguida Porque não vai deixar, não Meu Deus, eu tô burro, mano Eu não sei que estratégia adotar, mano Sai A estratégia não tem estratégia Sai Sai Ai Mas Davi, por favor, né Não, fica tranquilo Acabou o meu boost, mano Tentando voar e eu não conseguia Por que será Parece um K, Bumpa lá o Davi de novo Só mais uma vez Um 2x0 não faz mal Vou Bumpar então Aí, eu gostei Ai Que toquezinho Se fosse em estágio maior, pelo menos Muito pouco espaço pra muito objeto Tamanhos aqui O Davi, ele não pode sair da área dele? Ah, não é Posso, mas Ele pode, mas Não é muito bom Porque Senão Sem graça É Vou ficar aberto aí Lasca Meu Deus Ah, não Que isso, Davi Mano, teve efeito, velho Olha o replay, velho Só vi o Davi passando lá da bola Olha isso, mano Olha o efeito Bola murcha É, foi indo para o lado Ah, vou fazer o toque aí, ô Davi Beleza Tá aí, só dá o chutão Meu Deus, Davi Ô, Davi Eu pensei que é baixo, velho Deixa eu dar toquinho não Deixa que eu dou o chutão direto Beleza, então Jato, faz aí um gol Porque assim fica 2x2 O negócio Ok, ok, ok Deixa o jato chutar aí Dá só um pra chutar pra fora Porque Esse fosso tem que chutar pra fora Pra entrar Aí, beleza 2x2, galera, então Lembrando, se der empate ali nos gols É Ganha quem tiver mais pontos Olha lá, jato Aliás, deixa eu dar toquinho Mas volta correndo, hein Não sei onde ela veio Não, mas essa curva engana mesmo É difícil, não é fácil, não Você tá acostumado com uma física Pega outra E eu nunca joguei com essa bola também Aí, complica Caralho, mano Tá, pega Toma Ai Eu tô pegando o jogo já Eu tô entendendo como funciona Se soubesse errar Tinha a ida, né Isso aí cerrou Davi Já foi em seguida Já nem como Vem então Tô indo, calma Nossa E deu certo ainda Eu chutei todo torto Meu Deus Opa Davi Relaxa É tudo sob controle Nesses momentos Não deveria o Davi estar É, agora ferrou um pouquinho Ah, tá fora Deixa eu me engajar Já sei como fazer Calma aí Fazer um golaço Pra você botar no título Ô louco Corvado não deixou Nesse caso Consegui tirar Mas Fiquei muito alto Tirar um pouquinho Daqui Ai Não dá Nossa Dei Ajeita dia Pra você Ai Passe Só ajeitei Ali Opa Não Já tava Tava esperto Zaga Já tava Em Opa Volta 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 Nisso Vai Tá Ali No meio Pra você Davi Já Dá O chutão Ó De novo Para o meu Lá Você viu Como eu tô pagando O Jato Pra Ganhar É Dá pra ver Que ele ajuda O dono do canal Sim Nossa Que passe Ah Não 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 Qual era a chance Em O Jato É O Difícil É Bate Na Trave Vai Reto Ainda Tipo A bola É É Ah Não Ufa Davi Morreu Ainda Sem Brincadeira Uu Acertei A Trave Desculpa Davi Desculpa Davi Sai Davi Sai Davi Deixa Eu Passar Agora Não Dá Mais Ah Não Dá Não Dá Perdi Um Vai 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 Isso Mano Como é que Pega Isso Tinha Nem o que Fazer Ali Mano Já Foi No Alto Fazendo Curvinha Ainda Chatei 100 Boost Mesmo Só Foi Na Meio De novo Acho Que Nem Muda Está Combustion Não A bola Não Faz Sentir Então Acho Que Nem Passando Diferença Essa Bola É Toda Bugada Bugada Entra É Porque Ela Faz O Que Ela Deveria Fazer Mas Travou Tá Acabando O Tempo Tem Que Dá Um Jeito Esse Buxo Aqui Ufa Bela Davi Opa Furei Não Viu Nada Por Por Nossa Que Chutão Isso Davi Nem Nem Foi Nela Basicamente Ela Fez Mó Foi Para o lado Eu estava Dando uma brincadinha Ali Eu estava pulando Ali E Davi O Negócio É chutar De longe Que a gente faz Você viu É então Já peguei A Estratégia Vamo Deixar o Davi Brincando Ali no Gol A gente está de longe Para marcar Vou brincar Mais não Isso Agora Seria tarde Ah Tchau Deu Cara Que saco Vamo Lá Tomei Mó Bumpzão Aqui Ah Mano Como que Subiu Velho Não faz sentido Sim Achei que isso e grava Pensei que o Davi não iria chegar nessa bola primeiro Ai que cura que ela fez Saiu totalmente Ah não Opa Eu já achei que eu ia acertar Eu também achei mas Opa Ah não tem um boost Sem boost totalmente Pra conseguir Empatei 4x4 Falta 2 minutinhos Vai lá Jato Aliás vai lá Davi Tudo que consegue Ah esperto Aproveitar que você ta sem goleiro Sai daqui vei Não vai passar daqui Nossa que curva que ela fez pra fora Davi 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 Vai 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 Ta safe ta safe Uuuuuh Ta safe ta safe Ta safe um segundo depois Mano a bola ela viu meu Ah mano ela fez muita curva Ah mano ela fez muita curva Ai ó Tive dificuldade desse goleiro vei Que o goleiro passa Vá lá Davi Eu pensei que não ia entrar aqui lá não Quando eu vi o Jato ainda no gol Falei vai roubar meu Vai dar um toquezinho que vai Ou vai tirar ou ele vai conseguir fazer Nossa o meu carro prendeu com o do Jato Nossa que passo que eu fiz Ai meu Deus Uuuuuh Quase Eu tinha que tirar sem boost velho Não tinha nada Eu gerei muito agora Ia ser uma golaça em Jato Ia Nossa que que cada deu Nossa eu levantei a bola Poderia ser o maior passo agora A gente tem que tirar Tem que conseguir fazer mais um Ah não Eu fiz muita curva pra fora Opa Já pensou o gol contra? Davi Davi Conta Nossa gente que isso Ah não Eu tava confiando no Davi não mano Eu tô sem goleiro também Ai meu Deus Quero esses 20 segundos 20 segundos e um sonho Acho que se você empata você vai pela pontuação Ai você tirou Porque eu nem tinha visto você Pensei que você tava lá atrás Não Davi Calma Seline shot Nossa cara Cê nem faz um de um segundo GG Garanti Nossa Nossa O Jato ainda pegou MVP Mano que agonia velho Se não muita agonia Apesar de eu ter ganhado tipo no número de gols Você ganhou na apontação ainda Caramba Como é que no final quando eu fui tentar arrumar a bola Tipo a bola tava na defesa tipo chupava Ela virava mano Tipo eu tentava botar ela no Em direção ao gol Só que não ia mano Sim sim Ela é toda doidona essa bola Mas bom galera É 5 a 4 Então é basicamente isso Brigadão a todos Brigadão ao Jato Brigadão ao Davi Canal do Jato ai na descrição Tamo junto galera Valeu Falou e fui É nóis Uuuu Yeah Tchau 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 Tchau